Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer pra vocês aqui um pouco sobre a minha viagem com a X-Max Foram 3.400 quilômetros sentindo a região sul do Brasil Passando por Curitiba, Balneário Camboriúm, Florianópolis, Urubici O destino final foi o Gramado Solta a vinheta! Bom, vou trazer pra vocês aqui Vou falar um pouquinho sobre o consumo da moto, tá? O comportamento dela na estrada O meu sentimento na viagem O que eu senti quando estava viajando Dificuldades encontradas no caminho E também os pontos positivos e os pontos negativos Essa foi minha primeira viagem longa, né? De moto E me preparei antecipadamente Fiz um roteiro com paradas, priorizando sempre Manter o tanque com combustível suficiente Pra eu conseguir prosseguir E então no final do vídeo Eu vou trazer pra vocês aqui Qual foi a estratégia que eu adotei pra fazer essa viagem A moto teve um consumo aproximado de 30 km por litro Com todo o trajeto Isso foi incluindo subidas, descidas Centros urbanos E como todos sabem A região sul do país é conhecida por suas lindas serras Uma lembrança é que nesse período A moto estava maciando o motor Foi com 1.000 km Aproximadamente 1.300 km Foi onde eu iniciei o trajeto A viagem O valor do combustível Aproximado Foi entre 6,50 a 7,80 A moto teve um consumo aproximado de 30 km por litro Contando todo o trajeto Perímetro urbano Estradas E também estradas de terra Na qual eu percorri por 6 horas Esta moto é maravilhosa para percursos que exigem rodovias Com o conjunto de suspensões e freio ABS Traz muita segurança na sua viagem O banco é um destaque também que deve ser muito relevante Pois com o seu tamanho Traz muito conforto E também nos momentos em que eu tive cansaço Nas pernas Eu consegui fazer alteração Dos pés Alterando de carro para cá Todo esse percurso A velocidade média foi entre 100 e 120 km por hora Na qual chegava em 6.000 giros aproximados da moto E o consumo era entre 30 a 33 km por litro E quando era necessário ultrapassagens Eu chegava em uma velocidade média de 140 km por hora A rotação chegava entre 7.000 giros a 8.000 giros Era uma velocidade adequada E a moto também trazia muita segurança, conforto Eu não sentia pressão de vento E no peito dessa folha Protege bastante Então isso ajuda muito em altas velocidades Devido a qualidade do pneu e a grossura Mantém a estabilidade total da moto Proporcionando um momento maravilhoso na viagem O maior obstáculo encontrado Sem dúvidas Foi a estrada de terra Eu pensei Ups Uma scooter numa estrada de terra Não vai dar muito bom Mas por minha surpresa Essa moto respondeu muito bem A estrada de terra estava horrível Muitos buracos E tivemos muitas diversidades Porém A moto superou as expectativas Vou deixar aqui para vocês um pouco desse desafio É amigos Tivemos que encarar uma ponte Com uma estrutura precária E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você acha que já viu de tudo Tivemos que atravessar um rio Sem a ponte Detalhes desta aventura E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 É o banco. O banco é muito confortável. Ele é grande. Tem um espaço amplo. Ele é bem... A postura... O desenho, o formato que foi imposto nesse banco traz muito conforto. Inclusive esse apoio aqui para a nossa lombar. O conjunto de suspensão é extremamente eficiente em qualquer tipo de pavimentação. O último ponto positivo a ser destacado é o tanque de combustível. Com um tamanho de 13.2 litros, com essa capacidade, é possível percorrer em média 350 km com um tanque de combustível. pontos negativos, sem dúvidas, um dos principais pontos negativos dessa moto é o farol alto, com baixa expansão de luminosidade. Como o propósito dessa moto, o uso em rodovias, na minha opinião, faltou um piloto automático para aliviar a tensão aplicada aos punhos. Resumos, dicas e sugestões. Eu adotei a estratégia de fazer parada com 200 km. Por quê? Nesse período, é aproximadamente duas horas de viagem. Então é onde eu fazia uma parada para dar uma descansada nas pernas, tomar uma água. E também o tanque da moto chegava no meio tanque. Com isso, eu completava e não corria riscos de acabar a gasolina no meio do trajeto. Devido a dificuldade de encontrada na tensão do punho na aceleração, eu procurei uma alternativa e encontrei essa peça, que é um piloto automático. Eu vou deixar o vídeo dela para vocês aqui. Para prender, com a manopla na posição acelerada, você levanta a peça até prender no freio. Para soltar, basta girar a manopla para frente. Esta peça teve o custo de R$ 40,00, frete para Camboriú. Eu pedi para entregar em um local do Mercado Livre e refiz a retirada. Uma sugestão para as suas viagens é sempre carregar um spray para suprir os furos nos seus pneus. E também um macarrão, caso o spray não funcione. E um compressor para encher os pneus. É importante para a sua viagem. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e faça seu comentário. E ative as notificações. Espero que tenha gostado desse conteúdo. E até mais. Valeu. Tchau, tchau.